Quando surge Família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdeão Info, deixa eu trazer uma atualização rápida aqui pra vocês sobre o Kaique, né? Porque teve convocação da Seleção Brasileira Pré-Olimpica nesta quarta-feira, na verdade, uma convocação pra suprir uma ausência aí, né? Que foi recente, o goleiro Angrel, do Rio Ave, de Portugal, foi cortado, na verdade, não foi liberado, né? Pela sua equipe, pra disputa do Pré-Olimpica, que acontece agora no final de janeiro e vai até o dia 11 de fevereiro, mais precisamente do dia 20 de janeiro até o dia 11 de fevereiro. E aí, por conta dessa ausência, dessa nova ausência, o técnico Ramon Menezes se viu obrigado a chamar mais um goleiro. E esse goleiro foi exatamente o Kaique do Palmeiras, tá? Então, mais uma vez, né? Mais uma vez o Kaique vestindo a amarelinha, exatamente em janeiro do ano passado, ele foi convocado pra disputa do Sul-Americano Sub-20. Então, os fall cover dão a Copinha de 2023, né? Vocês se lembram que o Aranha foi o goleiro titular ao longo da competição. E agora, coincidentemente, no ano seguinte, em 2024, o Kaique é convocado mais uma vez e vai se juntar ao Hendrick, ao Michel. Michel era outro que podia estar na Copinha, né? O Hendrick também pela idade, mas a gente, obviamente, sabe que o Hendrick já é um jogador profissional. O Hendrick deve ser liberado mesmo pelo Palmeiras. E o Michel já tinha sido convocado lá na primeira lista. O Kaique foi convocado agora, posteriormente, pra substituir um goleiro que não foi liberado pelo seu clube. E aí, muita gente já me perguntou aqui, né? Já vou fazer um vídeo pra responder de uma maneira geral, né? Responder todo mundo de uma vez. Se o Kaique vai ser cortado da lista da Copinha, se ele vai participar da Copinha ou não. E a resposta é que ele vai disputar os dois primeiros jogos do Verdão na campanha contra o Queimadense da Paraíba nessa quinta-feira agora, né? No dia de hoje, mais precisamente. O Verdão estreia na Copinha, então, nesta quinta-feira. E no domingo tem a partida contra o Céu ABC lá do Mato Grosso do Sul. Então, o Palmeiras vai ter essas duas primeiras rodadas aí da fase de grupos. O Kaique vai estar à disposição pra essas duas partidas. Mais precisamente agora, contra o Queimadense na estreia, o Kaique vai ser o titular da meta. E aí, no final de semana, vamos ver se o Lucas Andrade coloca ele ou não. Vai ser um dia antes da apresentação, né? Os atletas convocados pra seleção pré-olímpica, pra disputa do pré-olímpico, se apresentam na segunda-feira. Então, é um dia depois da partida. Então, às vezes, de repente, por uma precaução, o Kaique disputa só o jogo de estreia. Não sei, mas ele vai estar à disposição pros dois primeiros jogos da Copa São Paulo. A partir do terceiro, aí não, tá? Então, a partir do terceiro jogo, e, obviamente, o mata-mata todo, ele estará fora. E aí, certamente, será substituído pelo Aranha, mais uma vez, né? As duas outras opções são César e Luiz Sá, que são dois goleiros jovens, né? Então, o Aranha, nascido em 2005, deve ser o titular da meta palmeirense. E, sim, boa parte da Copinha, aí, durante praticamente todo o mata-mata, se tudo correr bem, a gente passa sem surpresa nenhuma, né? Se não ocorrer nenhuma zebra, que não deve acontecer, o Verdão é um dos grandes favoritos e deve chegar o mata-mata. E aí, durante toda essa principal parte do torneio, o Aranha é quem representará a meta ao Viverde. E aí, o Kaique vira uma discussão até, né? Quero até o comentário de vocês aqui. Muita gente já vem comentando nas redes sociais, né? Pô, o Kaique vai para a seleção, para essa reserva, e no Palmeiras ele seria titular durante toda a Copinha. Aí, uma discussão, né? Claro que o Kaique, até por ser convocado posteriormente, não deve realmente ser o titular da seleção brasileira, mas é sempre muito legal, né? Você representar uma seleção num pré-olímpico. Relembrando, o Palmeiras já terá Hendrick, já terá Michel, e já teve também representantes nas outras duas medalhas de ouro recentes. Em 2016, o Gabriel Jesus, em 2020, o Gabriel Menino, e agora teremos mais três representantes em 2024, tá? Então, fica aí a resposta para vocês. Kaique não vai ser cortado, vai estar à disposição dos dois primeiros jogos. A partir do terceiro, Aranha deve assumir a meta ao Viverde, mas claro que tem a sombra ali do César e do Luiz Sá, dois excelentes goleiros. Fechou? Então, comenta aqui o que vocês acham dessa situação, e aí, torcer para o Verdão na estreia da Copinha, tem live ao vivo após a partida desta quinta-feira contra o Queimadense, mais ou menos umas sete e meia da noite. A gente entra ao vivo aqui, né? E espero a participação de vocês. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.